A CPI da Saúde chegou ao Hospital São José. Hoje, os integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito fiscalizaram a unidade de saúde que recebe recursos públicos para atender pacientes do SUS. Os membros da CPI da Saúde chegaram ao Hospital São José por volta das 8h30 da manhã. Foram recebidos pela direção da unidade hospitalar. Antes de começar a inspeção, eles conversaram em uma sala. Os vereadores fizeram perguntas sobre o funcionamento do hospital, serviços ofertados à população e quais contratos a unidade possui com fornecedores. Depois, iniciaram a fiscalização. Todos os departamentos e alas foram visitados pela comissão. Saber se os pacientes estão tendo medicamento nos seus horários devidos, se há alimentação correta, se os leitos estão acontentes, se a estrutura do hospital está condizente com os repassos que são feitos pelo Estado, Município e União. Ou seja, é verem logo se o recurso público está sendo bem utilizado. Com estas visitas, a gente conhece o que está sendo feito, a gente tem acesso também a alguns documentos. Então, é isso aí. É o trabalho da CPI, mais um. E nós não vamos parar. O que nós queremos apenas é melhorar a saúde do município de Aracajú. De acordo com a direção do Hospital São José, desde o mês de dezembro de 2017, que o Estado não paga as faturas. O débito chega a 970 mil reais. E a Prefeitura de Aracajú está com a fatura referente ao mês de março deste ano em aberto, no valor de 337 mil reais. O risco de não conseguirmos honrar a nossa folha de funcionários é um grande sacrifício para a gente sempre, todo mês, honrarmos essa folha. A outra questão é não conseguirmos passar o mês sem deixarmos várias dívidas com fornecedores. Fornecedores desses que têm várias notas fiscais em aberto. Então, assim, é um transtorno gigantesco. A direção do Hospital São José destacou ainda a importância da CPI e antes mesmo de ser solicitado, disse que já entregou a documentação necessária para auxiliar os trabalhos da CPI. O presidente da CPI da Saúde, o vereador Seu Marcos, disse que ainda este mês vai começar a ouvir os gestores dos três hospitais filantrópicos, São José, Santa Isabel e cirurgia. No dia 14 de 5, nós já iremos começar a convidar quem é convidado para ser convocado, quem não serão convocados ou convidados ou convocados para a gente começar a arruir. Sobre o Hospital Cirurgia, único que não abriu as portas para receber os membros da Comissão da CPI da Saúde, os vereadores dizem que não vão desistir de fiscalizar in loco aquela unidade hospitalar. Os parlamentares dizem ainda que a documentação solicitada pela CPI ao hospital de cirurgia até agora não foi entregue. Eles entraram com o mandato de segurança, que infelizmente não teve avanço, entendeu? Então eles recuaram e pediram um prazo de dez dias para entregar toda a documentação que faltava. Nós vamos ter acesso ao cirurgia, isso é irreversível. Vamos ter acesso ao cirurgia e vamos ter acesso aos documentos. Eles tenham certeza de uma coisa, se praticar algum ato criminoso dentro daquele hospital, de uma forma em burlar a lei, em desviar algum recurso público, eles vão pagar seriamente por isso. E sobre o débito, a Secretaria de Saúde de Aracaju informou que todas as parcelas municipais já estão sendo pagas dentro do prazo acordado com o hospital. Já a Secretaria Estadual de Saúde informou que o Departamento Financeiro está apurando se há atrasos nos repasses e passa as informações na segunda-feira.